Música Negada, bom dia! A grande jogada está chegando para falar sobre a preparação do Ceará e do Fortaleza nos próximos confrontos pelo Campeonato Brasileiro Série B e C. Tem também um título inédito do Maracanã pelo Campeonato Serenho de Futsal. Sapé Camilhão! Olha o vô, olha o vô, olha o vô, olha o vô, negada! Ceará se reapresenta e P.C. Guzmão já tem mudanças à vista para o jogo contra o Atlético. E o Leão! Tome o Leão! Olha o Leão! Tome o Leão! Olha o Leão! Vica! Comanda primeiro treino na semana e deve repetir a escalação da última rodada contra o Salgueiro lá no Pernambuco, negada! Eita! Futebol de Salão foi pai d'égua demais! Título inédito! Maracanã vence o Alto Santo nos pênaltis e é o campeão cearense de futsal. Parabéns, Maraca! Maraca! Volto já! Maraca! 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 A CIDADE NO BRASIL